Tubulação de gás é rompida durante manutenção e assusta moradores e comerciantes na região da Paulista. O acidente ocorreu por volta das 10h30 da manhã na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, próxima à Avenida Paulista. Uma retroescavadeira a serviço da Sabesp fazia um reparo na rede de esgoto quando atingiu a tubulação de gás. Assustados com o barulho da explosão e o forte cheiro de gás, os moradores e comerciantes chamaram os bombeiros. Eu quase desmaiei na hora, meu coração foi na boca, eu não sabia o que fazer, porque quando eu vi aquela nuvem, o gás era tão alto, a ave está queimada lá, a ave está queimada as folhas. O quarteirão foi isolado. Técnicos da Congás chegaram em seguida e conseguiram controlar o vazamento. O serviço de gás teve de ser cortado e só poderá ser restabelecido após o conserto completo da tubulação. Cerca de 100 pessoas foram prejudicadas.